Oi pessoal que acompanha a gente do Simples Assim, hoje a gente está aqui na área Associação dos Engenheiros Agrônomos, Arquitetos de Jabuticabau A convite do Leandro, que é arquiteto, e da Marilza, que é engenheira agrônoma Pra receber, pra conversar com quem? Com um super paisagista, que não quer que eu conte que é argentino Que eu sou apaixonada pela Argentina, todos vocês sabem Ritmo de Copa do Mundo, é arriscado falar isso Mas o Raul tá aqui do lado e eu sou fã de Argentina Agora vocês imaginem, vocês que me conhecem Juntar um argentino e paisagista, ainda por cima, essa matéria vai dar samba, né? O Raul veio aqui pra contar pra vocês Como é que a gente pode fazer um jardim bem fácil, bem funcional Ele está em Jabuticabau dando um curso Que é o curso de imersão de paisagismo em cenários diversos Promovido aqui na área E a gente veio aqui perguntar pro Raul Isso que interessa tanto a vocês, né? Como é que a gente pode fazer um jardim fácil de manutenção? Fica aqui com a gente Oi pessoal, eu sou argentino Mas eu sou argentino, já menos, muito mais brasileiro Porque eu moro aqui há 48 anos 48 anos tentando entender, tentando compreender Essa paisagem do Pirinquim Essa pergunta que você, Renata, me faz Como ter um jardim funcional Como ter um jardim funcional de fácil manutenção? Poderíamos pensar até que a resposta é complicada E não é muito simples O jardim funcional com pouca manutenção Ou praticamente zero de manutenção É feito com plantas nativas Plantas nativas, querido? Não plantas brasileiras Plantas nativas da região Quando falo da região Aqui é o Ribeirão Preto, o Jamut Cabal Enfim, dessa região Entender como foi constituída essa paisagem Antes, inclusive, da vida do seu humano E tentar recriar isso De uma maneira harmônica Aí o paisagista, o técnico O paisagista, ele vai vir e vai tentar Colocar plantas de diferentes famílias De diferentes portas, alturas, tonalidades De uma maneira harmônica Para que elas conversem no crescimento E a partir daí, as minhocas fazem o trabalho Para baixo da terra E a... quando a gente fala assim, irrigação Sim Porque tem plantinhas que a gente mata porque afoga Tem outras que a gente deixa, né? Isso daí, para a gente manter todo dia Existe uma coisa, você fala assim Ah, eu posso molhar só três vezes por semana E já está de bom Ou a cada planta exige uma certa quantidade de água? Renata, você fez uma pergunta magistral Ele é muito fofo Não, magistral, de verdade Porque irrigação é uma coisa que está se falando Nas últimas duas décadas Não existia irrigação automática em 1980 Existia assim, mas ninguém fazia Hoje, irrigação automática é indispensável Para grandes áreas? Até para pequenas Para pequenas? Acho que até para um vaso Não é fazer um projeto Depois já há uma empresa aí para fazer irrigação Não Isso tem que ser planejado antes? Claro Ver as áreas de sombra Quando você faz um jardim E na área urbana, com sombra de prêmio A irrigação também tem que obedecer Essas áreas que são sofridas Essas áreas que são ensolaradas A quantidade de água A planta impossível move e sofre muito mais Por excesso de água Que por carência de água E quando a gente fala assim Para ter as plantas bonitas A gente pensa Água Luz São os dois fatores? Água e luz A gente não programou nada antes Não foi programado E luz é outro fator fantástico Não é? Mas não Porque luz Luz tem uma importância Nas áreas tropicais Você veja que Dificilmente ali em Paris Vai chegar no final da tarde Vai querer jantar Lá de fora Não sei porque não verão Faz frio No inferio norte Todo o inferio norte É dominado pelo frio E quando eu falo do inferio norte Falo o mundo inteiro Quando eu falava De iluminação no jardim Ela tem um efeito Estrondoso Para senti-la Não para ver-la Exatamente na linha topical Mas e a iluminação natural? Quando a gente fala assim Para iluminação natural Quando a gente fala de dia Para uma planta ter saúde A iluminação Como é que a gente vai saber As tropicais Você falou assim A gente tem que aproveitar Aqui as questões regionais Vou montar o jardim Então aproveito As plantas nativas Da região Todas elas Têm essa resistência A tanta insolação Que a gente tem Sim A planta Quando ela realmente Está satisfeita Com o ambiente Ela vai crescer De uma forma generosa E vai ficar lindíssima Vai florescer Mas com cuidado Devido Com cuidado mínimo Mínimo do mínimo O mínimo seria essa água É uma boa iluminação Uma boa iluminação E uma adubação Tanto você colocou uma bugrinha Mas nada que seja exagerado O jardim tem moda? Porque eu vou te falar uma coisa Samambaias Vocês lembram, gente? Samambaias teve uma época Que a gente Quando eu era pequena A idade que você viu Quando você chegou no Brasil Eu estava nascendo E aí o que aconteceu? Samambaias Na casa da gente Era samambaia Para tudo quanto é lado De repente Isso virou Kit É igual pinguim de geladeira Totalmente fora de moda Agora você vê jardins verticais Frequentemente Em grandes espaços Inclusive dentro de banheiros Com samambaias Voltou a samambaias Voltou Ou seja Paisagismo tem moda? Não É muito importante Você falou que tem que fazer um jardim Que seja eterno Não É muito importante diferenciar A palavra moda Da palavra tendência Tendência O jardim tem tendência A tendência É uma coisa que vai evoluindo Permanentemente Como também O ser humano evoluiu O jardim vai acompanhando A caminhada dos seres humanos Das pessoas O jardim nos acompanha Desde a da eiva Simples assim Simples assim Que bom Sempre o jardim faz parte De nossa história E ele vai caminhando E evoluindo Junto com a gente Quando o jardim não evolui Com a nossa maneira de pensar Algo está falhando Mas nós não temos paisagistas Que consigam interpretar A nossa paisagem Com o valor que tem E a riqueza florística Que nós temos Entendi 20% de toda a flora mundial É brasileira Vocês que estão ouvindo Agora o programa Estão assistindo isso aqui Esses são números Às vezes parecem muito frio Ah 20% 20% Se vocês colocam Que no mundo tem 200 países 20% está no Brasil Os 80% restantes É dividido nos outros 199 É brincadeira Muita riqueza Então quando um paisagista Consiga interpretar essa flora Harmonizá-la E criar um espaço Ele vai fazer um jardim Ele vai fazer uma obra Muito mais perdurável Que a pirâmide de Keopsa E um jardim Bem feito Bem harmonizado Ele é eterno Porque essa árvore Que vai morrer Antes Ela vai soltar sementes Que vão nadar árvores Iguais a essa árvore Então na medida Que não consigamos Harmonizar um jardim De uma forma delicada E tecnicamente perfeita Nós teremos como resultado Um jardim emancipado Que não precisa De uma manutenção árvore E que com um pouco De tecnologia Como uma boa irrigação Uma boa iluminação Um adubinho Do reciclado Esse jardim vai ficar maravilhoso É isso aí Ai gente Que vontade de perguntar Mais um monte de coisa Pessoal Que delícia Vim aqui Primeiro aqui na área Está tudo montado Tão lindo Para esse curso Então é uma delícia Agradecer super ao Leandro Que está aí Filmando para a gente E a Marilza Que fez o convite Para a gente estar aqui Um abraço Para o Pedro Da área também Para todos vocês Que acompanham a gente Agradecer super Raul Você tinha que vir mais vezes Porque eu queria falar Sobre permeabilização do solo Eu queria falar Sobre déficit De arborização urbana É muito assunto Então deixa Os seus seguidores Com esse gostinho na boca E a gente volta Em uma outra oportunidade E em outras oportunidades Para falar desses assuntos Tá bom? É isso aí Um abraço grande para todos vocês Obrigado pela audiência Gente, um beijo para vocês Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON